Sinfônica Sinfônica Abaixo do Equador Tem amor, o braço é no alto Abaixo do Equador Tem o caos Abaixo do Equador Tem sexo, violins e carnaval E carnaval Eu e ela, eu e ela Eu e a ta, ela e eu Eu e a ta, eu e ela Eu e a ta, ela e ela Malu e eu Mulheres, linda, pago Pra mulher Desembarcadora, negra Minha homenagem Vivo voar, Rita Lee Vergana, irmã, dulce, desci Liliana, mercurio, de almeida Raquel de Queiróis A primeira de nós Na academia de letras E cada mulher que se impõe Luz em perna Eu não sou uma cinderela Minha documecida, bela Eu sou de Orixá Sou uma rainha Eu não sou uma cinderela Minha documecida, bela Eu sou Daniela A rainha Cadê? Cadê? Mã Ha, ha Mã A rainha Mã 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 Cadê as gordinhas, gana? Na matum, batim, banda Nas rainhas Todas as mulheres Epa, babá Epa, babá Epa, babá Maravilha, maravilha E no próximo bloco A gente segue acompanhando O caso da E aí